O Cristium Esporte Clube tem criado muita chance nas últimas partidas em que jogou no estádio Liberto Wilson e também fora de casa. Mas quando o assunto é acerto, o Tigre tem errado bastante na hora da finalização do gol. Por isso que nesta terça-feira, aqui no CT Antenor Angeloni, a comissão técnica treinou bastante com os jogadores questão de finalizações. Cruzamento pela esquerda, cruzamento pela direita, passes, tabelinhas, tudo no propósito de melhorar a finalização do Cristium Esporte Clube. Ou as finalizações dos jogadores para o Tigre ter êxito no sábado contra o Figueirense no Orlando Escarpela. A gente sabe que é uma situação difícil. O Cristium Esporte Clube tem criado, mas agora não adianta mais criar. Nem um empate fora de casa é bom resultado. Mas o grupo se mostra muito fechado, muito concentrado para ainda tirar o Cristiuma desta situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores que estão treinando aqui no CT Antenor Angeloni tiveram uma conversa longa com o Roberto Cavallo. e acreditam que pode mudar o Cristiuma desta situação. Para isso, tem que começar vencendo o Figueirense. No sábado, fora de casa, no Orlando Escarpela. É, na verdade, sempre o próximo jogo ele é o mais importante, né? E eu acho que pela distância que está, né? Nós com o Figueirense, também por ser um clássico, é um jogo especial. É, mas também sabemos que não, caso venha a dar errado, a gente não pode achar que vai ser o fim do mundo. Porque depois vai ter mais sete jogos ainda. E como você falou, né, ainda depende só da gente, né, por tudo o que aconteceu até aqui já, né, no campeonato, a situação que a gente está. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, porque depende só das nossas forças. Sabemos que, para muita gente, já não tem mais esperança de que nós já caímos, mas nós ali dentro, jogadores, comissão, diretoria, né, todos estamos bem conscientes, né, da fase, do momento, mas sabendo que com o trabalho, com os jogos que nós temos feito, a gente pode conseguir reverter essa situação. Se na primeira parte do treino foi trabalhada finalizações, Ricardo, na segunda, time em formação. Pelo menos é o que aconteceu aqui no CT Antenone Gelone. A gente observa aqui o trabalho ocorrendo no CT do Tigre, e ele mudou o Criciúma. Mudou em algumas posições, para ter uma ideia. Luiz, Carlos Eduardo, Thales, Derlan e Marlon. Lembrando que o Sandro está suspenso pelo terceiro amarelo. No meio de campo, Jean Mangabeira, Wesley, Foguinho e Reis. E na frente, Reinaldo e Vinícius. Esse foi o time do Criciúma Esporte Clube. O Andro também está suspenso pelo terceiro amarelo. Não participa da partida de sábado contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. E o Léo Gamalho, por opção, juntamente com o Daniel Costa, ficam aí no banco de reservas do Criciúma Esporte Clube. É claro que é um time em formação. Roberto Cavallo deve estar fazendo mudanças, testes, pensando no clássico de sábado contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Eduardo também não joga. Lesionado, grau 1, na coxa, está fora da partida de sábado. E a gente acompanha detalhes do Criciúma, que teve time formado em plena terça-feira. É o jeito, trabalho, convicção, teste, treinamento. Criciúma precisa ganhar sábado no Orlando Scarpelli. E a gente conta tudo no Linha Verdade.